A PopCap confirmou algumas coisas que eles realmente estão fazendo dentro do PVZ3 no seu blog mensal de abril E isso vai mudar muita coisa até o lançamento do PVZ3 Algumas coisas que nós já suspeitávamos, agora está confirmado pela PopCap E além disso, o PVZ3 também foi atualizado novamente com algumas pequenas mudanças mais níveis e a continuação da sua história Olha galera, esse blog mensal de abril é muito importante, vamos ver ele por tintim por tintim Porque sim, agora o PVZ3 vai mudar bastante e a PopCap confirmou isso, vamos ver tudo agora E aí galera, eu sou o Big E hoje estou aqui para falar novamente sobre o PVZ3 Mais específico do blog mensal de abril, porque ele me chamou muita atenção Confirmou bastante coisa a respeito do que a PopCap está fazendo atualmente com o PVZ3 Além disso, o PVZ3 também atualizou, trouxe algumas coisas novas, porém não foram grandes coisas Realmente o que nós temos agora para o PVZ3 é o blog mensal de abril E sim galera, é para mim, na minha opinião, o melhor blog que eles já lançaram até o momento Eles lançaram de fevereiro de março e agora de abril E esse de abril confirmou algumas coisas e eles foram mais intrínsecos para falar sobre o PVZ3 Eles sentiram na raça que o feedback da galera está muito forte, então eles tomaram algumas providências Pois é, vamos ver tudo isso e a providência que você vai tomar também é o like aqui no canal A sua inscrição, porque você sabe galera, o canal é pequeno, cada inscrito conta bastante E também eu estou muito ativo no Twitter, estou conversando com vocês bastante por lá Quando eu lanço alguma atualização, o blog mensal, eu fiz uma thread sobre o blog mensal inclusive Muito antes que eu estou lançando esse vídeo, então lá eu converso de cara a cara com vocês Me sigam lá, vai ser bem legal falar com vocês lá no X Mas bom, vamos falar sobre essa atualização porque, cara, o blog mensal de abril muda bastante coisa Do que a gente pensava e também do que a gente já esperava que está sendo confirmado Pois é, olha só o que a PopCap falou a respeito do PVZ3 O primeiro assunto que eles tocaram no blog é que sim, eles notaram que a lixa já estava dentro do jogo Que os jogadores já tinham visto que ela estava dentro do PVZ3 E com isso, eles acabaram confirmando que sim, eles vão adicionar mais conteúdos no níveis anteriores Que já foram lançados, e isso é muito bom A gente já estava criando uma teoria a respeito disso, porque eles tinham refeito totalmente o início dentro do PVZ3 Ou seja, o início do jogo estava totalmente diferente Isso já dava uma suspeita de que eles já iriam mexer outros níveis Eu realmente já tinha falado isso aqui no canal Muitos da comunidade suspeitavam E a PopCap agora acabou meio que confirmando que eles vão adicionar talvez mais plantas e mais conteúdos nesses níveis anteriores Que precisa muito, precisa bastante Eles falam que é para trazer uma melhor experiência, maior conteúdo entre níveis E outra coisa que também entra em níveis é a questão de balanceamento Eles confirmaram que o jogo sim, está mais fácil E eu já tinha essa suspeita, eu já tinha botado inclusive no Twitter Que eu estava sentindo o jogo muito mais fácil do que ele era antes Cara, se você jogar atualmente pelo PVZ3 Para mim, ele está em um nível equilibrado Inclusive, está muito mais fácil do que era antes Quando eu falo muito mais fácil, galera É porque realmente eu não perdi até agora Desde a atualização que eles meio que deixaram o jogo mais fácil Ou seja, os níveis estão super fáceis de passar Como os power-ups mesmo, que a gente ganha em eventos Meu Deus, cara, está muito fácil, está easy Os modos muito difíceis parecem que são modos normais para vocês terem noção Eu, inclusive, acho que deve ter mais níveis difíceis Não acho que está adequado Acho que tem que ter níveis um pouco mais difíceis Porque realmente ficou muito fácil Porém, está muito, mas muito melhor do que era antes Que tinha níveis quase impossíveis E ainda tem alguns Mas eu acho que eles vão deixar sim Para dar uma equilibrada no jogo Porque se você passar certos níveis O jogo fica muito fácil Estou falando sério O jogo está realmente, em geral, muito fácil Eu acho que eles equilibraram algumas plantas e alguns zumbis, inclusive Só que eles não trazem patch notes Então a gente só tem que deduzir mesmo Mas o jogo está muito mais fácil E outra coisa que eles também confirmaram E isso vai mudar muito bem os E3 daqui para frente E, inclusive, os níveis anteriores que a gente estava falando É que não serão mais adicionados uma planta nova E nem um zumbi novo a cada 80 níveis Mas sim em 40 Ou seja, a metade Isso, galera, é muito bom Não é o adequado Na minha opinião, o adequado seria em 20 níveis Ter uma planta nova e um zumbi novo Porém, em 40 Já é muito melhor do que em 80 Pelo amor de Deus A gente estava ganhando uma planta nova Um zumbi novo a cada 80 níveis Era muito níveis para pouco conteúdo E isso só corrobora com que eles já confirmaram Que a gente já tinha falado Que eles iriam mexer em níveis anteriores Para trazer mais conteúdo Porque os níveis anteriores Os níveis iniciais do PVZ3 Tem pouquíssimo conteúdo Eu nem sei se chega a ter 80 níveis Para cada planta nova e zumbi novo Ou seja, eu acho que eles vão realmente A mexer para adicionar mais conteúdo E melhorar a experiência Porque eles falaram que agora o foco é nesse Eles viram realmente os feedbacks Eu acho realmente que eles vão mudar isso E eles têm vários conteúdos prontos Que eles não lançaram ainda A gente só vê os betas anteriores Que a gente jogou há dois, um ano atrás Tinha plantas e zumbis Que estavam prontos e eles não lançaram até hoje Pois é, então a gente tem que esperar E outra coisa que eu também já trouxe aqui no canal No vídeo anterior É que eles têm o zumbi paisagista E também o sopragumelo prontos Que provavelmente virão nesse mês Ou seja, várias coisas provavelmente vão vir nesse mês Além disso, ontem o PVZ3 foi atualizado Trazendo mais 20 níveis E a continuação da história Bom galera, não tem muito o que falar O jogo em geral ficou mais fácil Os níveis estão bem equilibrados Estão bem feitos A única coisa que eu acho que dá para destacar nessa atualização É que eles trouxeram novamente Um nível a mais de puzzle Sabe aqueles níveis que tu já vem com os ROIs pré-determinados? Bom, eles trouxeram um nível diferente desse Eu acho que eles vão trazer mais níveis diferentes E talvez mais níveis com puzzles diferentes Porque o PVZ3, cara Se eles realmente não querem botar a escolha de plantas Eles têm que trazer níveis satisfatórios e diferentes Para a gente pelo menos não enjoar É isso que eu penso a respeito do PVZ3 Eu já não sei realmente se eles vão colocar a seleção de plantas, cara Porque passou muito tempo A galera reclamou demais Mas mesmo assim não veio tanta coisa Eu realmente espero Eu ainda tenho um pouquinho de esperança Que no final desse ano Eles tragam uma mega atualização Para trazer todo o conteúdo que eles têm Porque não é possível, galera Eles têm muito conteúdo pronto Que eles não lançaram E eles estão fazendo conteúdos novos Que a gente também nunca viu e já estão lançando O Sopragumelo e o Subpaisagista É uma coisa que a gente não tinha E que agora está entrando E por exemplo Vamos pegar outras plantas que já lançaram E que ainda não vieram Já lançaram outros betas e não vieram até agora Não faz sentido não vir É por isso que eu acho Que eles vão realmente lançar alguma atualização No final do ano Perto do lançamento Para trazer todo o conteúdo que eles têm E fazer uma surpresa É isso que é a esperança do PVZ3 atualmente Porque, cara Tem atualizações esdrúxulas Como essa que eles lançaram ontem Que é só lançar 20 níveis E algumas historinhas para continuação Inclusive a história está legal Está ok Mas não tem nada demais também Ela está bem estabilizada Está normalzinha Não tem muito o que falar Eu achei inclusive a atualização muito morna Muito chata Porque nós tivemos O aniversário da franquia de 15 anos No domingo Seria uma data especial E muito boa Para eles trazerem uma atualização maior Para o PVZ3 Ou com algum evento de comemoração Alguma coisa Além do que eles já tinham Trazido para o jogo Então eu realmente fiquei um pouco triste Com essa atualização Mas eu fiquei muito feliz com o blog Fiquei bem feliz com o blog Fiquei feliz que eles estão realmente ouvindo o nosso feedback Mesmo que eles não façam as mudanças totalmente necessárias E o 100% do que a comunidade quer Que eles façam Eles estão fazendo pelo menos o que eles conseguem E provavelmente isso vai mudar muito o jogo daqui para frente Bom galera O que vocês acharam disso tudo O que vocês acharam Do que eles falaram do PVZ3 E como vocês acham que o jogo vai estar daqui para frente Bom, eu acho que vai dar uma melhorada Mas eu tenho ainda um pingo de esperança Que vai ter uma super atualização No final do ano Trazendo tudo o que o jogo precisa Porque senão não vai dar certo É, PVZ3 precisa de muito mais conteúdo Do que eles estão lançando a cada mês Mas bom Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever Ativar o sininho E me seguir lá no Twitter Porque lá eu interajo com vocês Mas bom galera Eu vou ficando por aqui Até uma próxima live Um próximo vídeo Valeu Falou Grande abraço E tá bom E tá bom E tá bom Quase Se inscreva E isso Ou Ademem Quando E aí E mais